O coração está a mil. São muitas providências que são tomadas e todo esse trabalho, o empenho do governo, o empenho das autoridades, o patrocínio das empresas, isso nos dá muita alegria e a certeza de que essas portas serão reabertas para a população, pelo valor histórico, cultural, artístico dessa igreja, para a nossa sociedade, para a igreja em geral e para toda a família franciscana. Cheguei aqui em 1981 e encontrei a igreja com vida, com as celebrações, com missas, vias sacras, toda a parte espiritual da fraternidade. E depois, com o tempo, começaram a aparecer as dificuldades com a conservação do imóvel. E em 2008, quando a igreja foi fechada, foi assim uma grande tristeza para a nossa fraternidade. Mas nós não perdemos a esperança. E em 2010, quando houve o anúncio da reforma dessa igreja, e eu vi aqui todas as autoridades que estiveram naquele dia, é como se a igreja sorrisse, como se a vida estivesse voltando com as luzes acesas. E foi uma grande alegria para nós. E continuamos trabalhando e rezando para que haja a reabertura dessa igreja. Música 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 Música